Estamos aqui na C.R.A. com Jeep Renegade ano 2017, onde o cliente está fazendo um upgrade no sistema de arrefecimento da transmissão. Esse daqui é o trocador de calor tradicional, que quando sofre eletrólise, rompe as camadas e acaba misturando água no óleo. Então a gente está fazendo um upgrade aqui. Você pode ver que é removido esse trocador de calor e é colocado esse sistema de arrefecimento a ar. Onde não tem mais a mistura de água com óleo. Não se corre mais esse risco. Aqui você pode ver a qualidade não só das mangueiras que são trançadas, mas do próprio sistema de arrefecimento. Muito bem feito. As mangueiras passam por aqui, tem que ser removido o para-choque. E ali você pode ver, vamos dar um zoom aqui, que é na própria transmissão é adicionada essa flange onde as mangueiras vão. Prensadas lá. O sistema é muito bem feito. Além disso, foi adicionado óleo de altíssima qualidade, não só na transmissão, mas também o líquido de arrefecimento original Mopar no carro. Tá bom? Então um ótimo serviço para você não ter mais aquele problema na sua Jeep Renegade de misturar água no óleo. Tchau. 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 Tchau.